O que é que está fazendo o ser da maior motivação? Já vou parar para pensar naquela. Hoje eu também conto a história do jovem artista que está fazendo esse segundo evento, o ser da maior motivação. E ele que está ali para inspirar, para motivar e para explicar como que surge essa ideia e como que motiva outros jovens que estão seguindo e não só. Bom dia, Helder, e bem-vindo ao show da manhã. Bom dia, bom dia. Tudo direito? Bom dia, bom dia. E teve também um cheirinho de coisa aqui, sabinha serba e vento, mas hoje no Crescabe, desde o início, o maior equipe chega a esse artista que é hoje, que está na fase ainda de consagração, mas o diabo está bem firme, não é? O que o equipe transmite? E no Crescabe, o maior equipe foi toda a trajetória, que te tiga aquele que foi hoje, também podendo levando para quem está de aquele outro lado, essa motivação ali. Bom, mais uma vez, obrigado, ainda desejo, já um feliz Natal para todos, quem está lá na casa, que está olhando. Bom, um pouquinho mais perto de mim, sabe que eu fui de engenharia civil, mas no entanto nunca tinha de trabalho como engenheiro, para a maioria de dez meninos, sempre arte está falando em mim alto, mas no entanto, aquela tradição que sempre tem na Gava Verde, profissão é vista como médico, doutor, advogado, então, o mundo da arte que está muito olhado, então, de alguma forma, nunca fazia hoje na cabeça como artista plástico, mas no entanto, quando termina a minha formação, começa a fazer cada vez mais trabalhos do tipo, isto, como é de Santa Cruz, vem de lá, vem para a praia, estuda, uns quatro anos ali, daí começa a fazer trabalhos do tipo, mais show. Em fim, a arte transforma cada vez mais espaço, então, tive um perigo de show de lema, afinal, da CIG, que é lanta risca, mas no entanto, ontem, a CIG, que de certa forma, na altura, não pode falar, é mais seguro, mas, se uma arte começa a falar cada vez mais alto, não pode falar, por que não, não vai chegar a risca, mas no entanto, nunca tive tanto apoio, não foi assim, de pessoas próximas, mesmo familiares, amigos, para morrer, essa maneira de hoje é bem, muita entende que ela morre, se que tinha tchou referência, de artista plástico, que isso é fácil, ela podia dar, morrer um fã, então, já era mais como seguro, então, faz, mandou-viva, faz a CIG, recebido, trabalho como CIG, e outra forma, fazer arte como o hobby, mas, a coisa começa a ficar mais intenso, cada vez mais forte, a CIG, mas assim, crescer um artista plástico, acima da CIG, e realizar, mantinha aquilo de cabo, a tempo dele, então, não resolve na risca, isso, isso nos ataforou, finais de 2014, e, em DECID, e hoje, sete anos depois, basicamente, é artista plástico, de profissão minha, está fazendo, só que ali, a minha super, super feliz, fazendo isso, então, tem a conta, em a por cento, em a porcurso, o que está fazendo, que ele faz, é assim, de maternidade, que é ser, a maior motivação, para esta ordem, a vir, e, o que foi, a própria motivação, ou seja, o que teve, que, o que foi, a minha boa, tudo, esse coragem, esse força, para ser, a maior motivação, e, o que disse, e, a pena, aquele que é bom, e foi a melhor escolha, para ser, o que foi, a melhor escolha, que foi fazer hoje, para o resultado, que não está hoje, para o feedback, que não está recebido de pessoas, que é pessoas, que ainda aproveitam, que agradecem, para tudo, que esse feedback, que ainda tem hoje, ali naquela caminhada, dificuldade, todo dia, mas, feedbacks de pessoas, que estão famosas, gostariam de trabalho, que estão criando, que estão adquirindo, que estão dando, cada vez, mais motivação. Agora, você, não está por eu, eu, está com essa, uma peça, ali, em t-shirt, você, de telas, para o, também, embarca, em uma nova aventura, que pinta, peças de roupa, com o, imagem, com o, assinatura, e, aquela, também, que não está bem, por hoje, na, na, o evento, ser, a maior motivação, nunca. Pois, a minha ideia, mesmo na fase inicial, sempre, eu, brincava também, tudo aquele que pinta, pega, brincava, quando, por acaso, as pessoas, também, já concheuam, que é a minha lado, mas, foi um lado, que nunca, quis deixar, de lado, para morrer, então, é uma fase, que é mais fácil, alguém, comprar um t-shirt, uma peça, ou personalizado, do que um quadro, do que um quadro, e, acima de tudo, público jovem, tem o interesse, para jovens, ganha gosto, adquire peças, ganha gosto, para ir partir, isso, não está falando, banha trabalho, mas para trabalho, também, de outros colegas, então, é mais fácil, para um jovem, adquirir uma peça, de t-shirt, ou de casaco, do que, compra um quadro. E não tem três jovens, que não está gostando, ele mostrava, algumas peças de Hélder, que também estava, está, não está gostando, eu falava um bocadinho, mas sobre os eventos, só para não pôr em quadra, que as peças ali, Mário, bate lá no que as casacos, não tem um primeiro casaco, desse modelo, linda, faz um voltinha, muito bem, lá, se não tem uma imagem, lindíssima, de África, não, rainha, eu sei, Hélder, não bate a fala, agora o evento, serve a maior motivação, e segunda edição, quer dizer, uma primeira, corre de direto, foi de tal maneira, que corre, que é surpreendendo, a experiência, pelo outro, dá uma motivação, para não ser, fazer aquele segundo ali, e também foi, tinha pensado, na pessoa, de Áspera, quando faz a primeira edição, e hoje, o feedback, como que foi, essa pessoa gostava, de participar, então, hoje, aquele período, hoje, esse período, é um período, que não está, possivelmente, entrada, de show imigrantes, então, aí, obrigado, com o objetivo, de fazer, também, aprecia, então, ser uma motivação, é, tem o objetivo, de mim, para motivar, mais jovem, independentemente, se eu, de minha área, ou não, mas sim, para mostrar, como foi possível, então, uma coisa, também, pode ser possível, então, é um convite, quem sabe, fazer, a todos jovens, para aprecer, aquele evento, para hoje, quem conseguir fazer, ele não tem trabalho, de gosse, para apresentar, as obras, fantásticas, para aprecia, mas também, para motivar, para motivar, se a jovem, ela conseguir, a mim, também, pode conseguir, na área, e também, para motivar, maltas, de em área, para mostrar, mas, o mundo de artes plásticas, pode fazer, ponto, outro tipo, de expressão artística, porque, sei lá, naquele evento, não, estava aí, tem música, com DJs, que alguns conviraram, não, estava aí, tem desfile, que é a apresentação, de aquelas peças, não, não, estava aí, tem também, a apresentação, de minhas obras, que se fosse justamente, para, para esse evento, para quanto, eu gostaria de olhar, a vez, Rude, que não tem mais um modelo, ali, que ali, isso é espetacular, tem a imagem, de Amílcar Cabral, nosso herói, portanto, já não é um casaco, de ganga, um hoodie, e um suéder, tudo feito, para, para esse evento, que está acontecendo, é que dia, é que dia, é dia 21, lá na warehouse, para 19 horas, um horário, acessível. E para a conta também, além de tudo, que as peças lides, filhos, música, que os irmãs. A senhora está tendo, atuações de DJ, que se vai acompanhando, a fazer pintura ao vivo, para todas as pessoas, que sempre, que sempre, a Flamengo está gostando, e a Jave, me está pintando, me como um gosto, eu tenho muito de entretenimento, então, para quem está seguindo, eu estou testando, alguns eventos, ali, organizados na Cala Verde, me está salando, a fazer pintura ao vivo, então, eu gosto de que ela, eu não sei, de que ela, e estava tendo, também, naquele evento, que ela, eu não sei, se ela, até fazer a tua som, ao vivo. Enquanto, você está batendo, a pintura, para um flow, lá na casa, mas, se você liga, a gossipa, 2 de 102, 29 e 17, você tem oportunidade, ele ganha, um bilhete duplo, para esse evento, que está acontecendo, amanhã, na Wearhouse, evento, onde, o tema é, serbo, maior motivação, onde, que o artista plástico, Helder, se você está lá, se apresenta, todo o seu trabalho, e se pinta, ao vivo, na som de DJ, se você tem música, se você tem arte, ou seja, no seu bem, o Herói, os barros, espira um bocadinho, de arte, e, para esse dezembro, o livro, tem nada melhor, do que, no bem, para eventos, de sucesso, maior daquele, portanto, se você liga, goste, para 2 de 102, 29 e 17, você ganha, um bilhete duplo, para evento, de manhã, Helder, que está ali, já está fazendo aquele t-shirt, em menos de quantos minutos? Ai, se não tivesse os donos ali, Helder, nunca pude, eu vou comer. Sempre aprende, um negócio, se falava com um colega, lá no estúdio, eu falava, eu estava gostando, eu falava assim, se canto, eu na escola, se sabia ler, escreve, eu falava não, eu falava também, bobo, prende, escreve, com ler, não dizem a mesma coisa. Já não tem alguém na linha, Helder, para ganhar esse bilhete, lhe show da manhã, bom dia. Alô. Alô. Bom dia, tudo direito? Bom dia, você é direito? E, eu? A mim, você é top, mano. Leandro, chora amanhã, quem quer te saber? Quem quer dar boa? O que é que me deu o prazer, te fala? E, Joel? Joel, de onde, Joel? E, de chára atrás. De chára atrás. Joel, como é o chára atrás? E, só passa a coxa atrás, ele chora amanhã, agora. Boa. E, se ofereceu aquele bilhete, lhe botar bem, para esse evento amanhã? É claro, a minha fã de arte, pena que nunca soube fazer arte, mas muito apreciado. Boa. Então, Joel, eu acabo de ganhar esse bilhete. Ok, obrigado. A minha fã de arte, então, espera uma hora que o bobo vai para o evento amanhã, muito fácil, e nem que o telefone, para o chão da manhã, que ganha. Espreme-lhe. Ok? Ok. Não tenho certeza absoluta, uma bocata rapene, uma bocata ba adora. E, já agora, como é que é para o bobo ser a maior motivação? Mais? Como é que é para o bobo ser a maior motivação? Como é que está motivando? E, que está motivando o meu sonho, para sempre dedicar, para o futuro, para viver o meu sonho. Está meio confuso, ok, claro que é o sonho. A minha, desde o momento, eu estou fazendo a gente, eu estou fazendo o meu sonho, eu trabalho, eu trabalho, eu tenho que apoiar, eu tenho que estudar, eu tenho que ver. Muito bem, Joel. Olha, o cabelo ganha esse bilhete, fica na linha que a produção está flumando, que toma o bilhete, e amanhã, já você sabe, encontro marcado, e não era, ok? Ok, obrigado. Obrigada pela chamada, fica dito. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Bom, nossa amiga, Joel liga, e ganha esse grande evento, mas, já você sabe, vou também, se você quiser, o convite já foi feito, é alerta, reforça, já já esse convite, mas antes não, creio, hoje, esse t-shirt que acaba de fazer, ao vivo, ali na show da manhã. Agora, não tem ganha, se eu vi, esse t-shirt ali, para quem? Ele que é piado. foi assim, um pedido, meio que, sutilmente, não é que a força, come on, quer dizer, acabou de chamizar, igual se lhe estraga, a coisa, tá bom? agora, agora, no podio, hoje, eu consegui, que bocaba de faz? isso, não é básico, não sei, não sei, nem é espaço, nem é estúdio, nem é mais condições, pode ser mais à vontade, pelo menos, toda para, hoje, aquele que, aquele que, aquele que, é só uma amostra, eu consigo saber, até amanhã, na Weirós, com o Hélder Cardoso, artista plástico, de sucesso, portanto, tenho certeza, daqui uns anos, pelo menos, tudo que a verdade, tem que ter um quadro, de boa na casa, ou um chapéu, ou um casaco, ou um t-shirt, ou qualquer coisa. Eu se esperto. Ok? Thank you. Obrigarão. E é isso aí, deixa o convite, tipo mensagem de boas festas, para os fãs, e nós já o sabemos, não se adjunto amanhã. Bom, pessoal, é convite a essa feira, da reforça, a missão da Flácia e Massafonagem, a comunicação e evento, essa vai ser o melhor evento da arte do ano, tenho certeza, amanhã o sabato, e a presença aqui é Lantão, quem é super de manhã, de 19h, lá na Weirós, tudo em hoje lá na casa, feliz Natal, e tchau amor, para nós todos. Amém, principalmente paz e amor. Amém.